Entre Força Tática da PM e Polícia Civil. Força Tática que joga com 1 Rigonato, 4 Giordano e 13 Edson, 2 Ortiz, 15 Cássio, 11 Frais, 9 Tartari, 10 Carlos Silva. Tecnico Carlos Silva, ter um bom de reserva de 7 Wagner, 3 Gabriel, 15 Marques. Polícia Civil joga com 1 Edmar, 2 Saulo, 4 Silvanei, 5 Marques Pudim, 7 Marquinhos, 8 Denilson, 9 Magno, 10 Werner. Técnico Hélio Caburet, que tem no banco de reservas, 3 Petelins, 6 Valdemir, 11 Azevedo, 16 Nelson. Apita o jogo Gilbertsino dos Santos e Almiro Rogério Araújo. Aí o Frais, gol! Da Força Tática, Carlos Silva, chute forte dos Frais, chegou o Carlos Silva, desviou para fazer um Força Tática da PM. 0, Polícia Civil, segundo a Copa CS, 10 equipes participaram, restando somente a Força Tática e a Polícia Civil e a Força Tática vai levando a melhor. Grande jogada pela esquerda, Carlos Silva. GOOOOOOOL! Carlos Silva! É da Força Tática da PM, numa grande jogada pela esquerda, para fazer 2 Força Tática, 0 Polícia Civil. Petelins, na área, a bola com o Giordani, o pênalti! É pênalti para a Polícia Civil! O toque de mão do Giordani! O árbitro marcou, penalidade máxima, 22 minutos, agora 23 minutos, aí vem Magno para a cobrança, partiu, bateu! GOOOOOOOL! É da Polícia Civil, Magno, para diminuir e deixar agora o placar assim, Força Tática da PM, 2, Polícia Civil, 1. É falta perigosa, quem sabe o último lance do jogo, aí o Magno tocou, Márcio do Prugou, Rigonato, termina o jogo! Vitória da Força Tática, Força Tática 2, Polícia Civil, 1. A Força Tática é campeão! Faltou um pouco de sorte, um pouco de raça no primeiro tempo, só que o nosso time, pelo que apresentou no finalzinho, mereceu um empate, o goleiro deles levou sorte, com a bola batendo nele. Só que tem que parabenizar o time deles também, que jogou, soube jogar, eles estudaram o nosso time, souberam jogar certinho, mas estamos aí, ano que vem nós estamos na fita. O principal aqui foi alcançado, que é a integração entre as forças policiais, vou parabenizar o pessoal da organização aqui, foi bem organizado o campeonato, como foi no ano passado, e no mais é isso aí, é a amizade acima de tudo. Então, a equipe jogou bem, o que faltou ali foi um pouco de vontade, o goleiro depois pegou demais, nossa equipe veio acordar no segundo tempo aí. E futebol é isso aí, quem não faz, leva, né? Criamos um monte de oportunidade, nós fizemos o gol, eles foram lá em dois ataques, desde 0 a 2 a 0, infelizmente quando agarramos para o jogo, já era tarde. Para cá foi isso aí, vamos para a festa agora. O time da polícia civil é isso aí, quem está chegando aí no grupo, vai ingressar no time, vai entrar, nós somos uma família ali, e o ano que vem, se for convidar, a gente está aqui de novo, com certeza, tentar ganhar o B, né? Vamos ver. Graças a Deus, no papel a gente verificou que a equipe deles, tecnicamente, era melhor, mas a minha equipe demonstrou muita garra, muita força de vontade. Quero parabenizar ela, parabenizar dos jogadores que ficaram no banco, sempre apoiando, e graças a Deus e a força de vontade dos jogadores, nós conseguimos essa vitória. Graças a Deus, eu fui abençoado aí, com dois gols, e pude ajudar a minha equipe. Gostaria também de parabenizar esse ato da CS, de confraternizar todos os órgãos de segurança, aqui nesse local, acho que só vem a UNI, tendo em vista que lá na rua, no nosso trabalho, a gente já está demonstrando força de vontade, união, polícia civil, polícia militar, polícia doviária, né? E aqui dentro, aqui fora, dentro do campo e fora dos quartéis, fora da delegacia, felizmente essa união continua, todos puderam verificar pelo jogo prazeroso que puderam assistir. Difícil, foi correria o tempo todo, nosso time demonstrou muita raça, muita vontade, e demos o troco, né? Ano passado perdemos pra ele na final, e esse ano, graças a Deus, fizemos um bom jogo e saímos com a vitória. O que você acha que deu certo nesse time hoje? A dedicação. Nosso time, tecnicamente, a gente reconhece inferior a eles, o time foi formado esse ano, mas a dedicação, a raça, sem dúvida, foi o que contou nessa final. Reúne as principais forças que atuam na segurança pública, né? Da nossa cidade. E como vocês acabaram de ver aí, existe uma amizade entre todas as equipes aí. Para o ano que vem, a gente pretende melhorar mais, colocando pelo menos umas seis equipes a mais, né? Fazer com 16 equipes e melhorar um pouco mais, né? O campeonato termina com êxito e, desde já, agradeço todas as equipes que participaram, que foram dez equipes. E essa é uma cópia de integração da parte da segurança pública de Dorazos, onde inclui a polícia civil, bombeiro, a guarda municipal e várias equipes da polícia militar do terceiro batalhão. E aí, no sentido, para o ano que vem, aumentar mais a equipe que ficou fora, né? Nesse campeonato, né? E teve a equipe de Carapó também que participou, que é da polícia militar. E o pensamento, cada ano, melhorar mais esse campeonato. Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti